Agro Record News, oferecimento. Consórcio Agro Bradesco, maquinário em até 100 vezes. Oi, bom dia pra você. O Agro Record News está no ar e a gente começa falando da safra de laranja que terminou com 307 milhões e 220 mil caixas, mantendo o projetado em dezembro de 2023. A produção de laranjas da safra 2023-2024 do Cinturão Citrícola Paulista e Triângulo Sudoeste Mineiro foi 2,22% menor em comparação à temporada passada. Os dados foram divulgados pelo Fundecitros. Foram 307 milhões e 220 mil caixas de 40,8 kg. O montante ficou 0,69% abaixo da primeira estimativa, divulgada em maio de 2023, mas manteve a previsão revisada de dezembro do ano passado. Assim como em outras culturas, as condições climáticas desfavoráveis foram um fator determinante para a redução da produção em relação à estimativa inicial. Nesta safra, que se encerrou em 307 milhões de caixas, e na safra anterior, que se encerrou em 314 milhões de caixas, nós tivemos uma condição climática de chuvas irregulares e muito concentradas em determinados períodos do ano. Além disso, os frutos ficaram menores, pesando em média 160 gramas cada um, e foram necessárias 255 laranjas para encher uma caixa, oito frutos a mais em relação à estimativa anterior. Com a queda prematura dos frutos, o ritmo da colheita foi acelerado. A perda de produção resultante foi estimada em 72 milhões de caixas, parte dela ocasionada pelo greening. Mesmo com a produção em baixa, a atual safra fechou acima de anos atrás. Nas duas safras anteriores, as condições climáticas foram piores, com seca extrema, e o volume produzido não chegou a atingir 300 milhões de caixas de laranja. O governo anunciou um incremento de mais de um bilhão de reais no plano safra deste ano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, em conjunto com o governo federal, irá disponibilizar até o dia 11 de abril, mais R$ 1,4 bilhão para operações de crédito no âmbito dos programas agropecuários do governo federal para o plano safra 2023-2024. Com a medida, segundo informações compiladas pelo Ministério da Agricultura, o total de recursos ainda disponível a serem repassados pelo banco é de R$ 4,6 bilhões, com prazo de utilização até junho de 2024. O banco já aprovou mais de R$ 28 bilhões em mais de 120 mil operações para o programa neste ano safra, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período da safra passada. As exportações do agro mineiro bateram recorde no primeiro bimestre com a valorização das commodities. A alta na receita foi de 15% e o destaque do Estado segue sendo o café. As exportações do agro mineiro alcançaram o valor recorde de R$ 2,1 bilhões no primeiro bimestre de 2024. O valor representa um aumento de 15% na receita em relação ao mesmo período de 2023. Também tivemos recorde em relação ao volume, com um embarque de 1,7 milhão de toneladas, com um aumento de 12%. Esse resultado indica o melhor desempenho dos meses de janeiro e fevereiro da série histórica que acompanhamos desde 1997. Foram 397 produtos agropecuários diferentes, que foram enviados para 149 países. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, a China foi o principal país importador dos produtos agropecuários mineiros, seguida dos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Japão. O principal produto exportado do agronegócio mineiro segue sendo o café, que atingiu a receita de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, com um volume de 5,3 milhões de sacas exportadas e representatividade de 53% da receita total de exportações do Estado. Os Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Japão e Itália continuam liderando as compras do café mineiro. E a China alcançou a sexta posição, com 64 milhões de dólares em compras. O complexo sucro-alcooleiro, composto pelas vendas de açúcar de cana, álcool e outros derivados, registrou recorde na receita de 340 milhões de dólares. A abertura de novos mercados, como Índia, Indonésia e Iraque, contribuiu nos resultados. O açúcar é o principal item, respondendo por 97% das vendas. Já as exportações de carnes tiveram um resultado de 205 milhões de dólares, com um aumento nas vendas de carne bovina e suína. A compra de carne por países como Estados Unidos, Hong Kong, Emirados Árabes e Chile impulsionaram a valorização do setor. Os produtos florestais, como celulose, papel e borracha, geraram uma receita de 166 milhões de dólares, com um volume de 280 mil toneladas exportadas. A celulose segue como o principal produto do setor, com 97% da demanda. Já o complexo da soja registrou queda no valor e volume. A receita alcançou 144 milhões e 500 mil dólares, queda de 35%. Já o embarque foi de 283 mil toneladas, uma queda de 22%. Um dos motivos para o resultado foi o aumento da oferta global do produto. Tudo isso é consequência da retomada, da valorização das commodities, especialmente o nosso café e do trabalho que o governo de Minas faz com assistência técnica, extensão rural, pesquisa, a vigilância sanitária, que garante cada vez mais a qualidade da nossa produção em Minas Gerais. E a gente continua falando de exportação para você. Os embarques de melão seguem com bons números. Olha só! As exportações brasileiras de melão da safra 2023-2024 do Rio Grande do Norte e Ceará se encerraram em março. Segundo dados do ComexStat, o volume embarcado foi de 213 mil toneladas entre agosto de 2023 e março de 2024. Uma alta de 6% em relação à temporada anterior. Já o aumento em receita foi maior, de 13%, somando 177 milhões de dólares, cenário que sinaliza uma boa rentabilidade do exportador no período. De acordo com informações da equipe do Artifruti CPEA, o principal comprador foi a União Europeia, que consumiu aproximadamente 73% do total exportado. O ocorrido se deve à boa demanda pela fruta, sobretudo na Europa, onde até houve atraso nas negociações internacionais, mas a baixa oferta de países concorrentes favoreceu a procura pelo melão brasileiro. Além disso, houve uma melhora dos entraves logísticos marinhos registrados na safra passada. Para a temporada 2024-2025, ainda é cedo para prever um cenário. Isso porque as negociações devem ocorrer só nos próximos meses. Agora uma notícia nada boa para quem gosta de queijo. O preço não para de subir. Ele é o queridinho na mesa dos mineiros, mas nos últimos tempos está pesando no bolso. Hoje mesmo eu comprei, porque eu não aguento ficar sem queijo, mas o preço está salgado. Entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, o preço dos queijos subiu em média 9,7%. Os queijos especiais, como gorgonzola e parmesão, subiram 20%. Quase o mesmo tanto que o Minas Frescal, que aumentou 19,7%. Já a mussarela ficou 3,7% mais cara. Estou dando uma conferida aqui o que eu consigo encaixar, mas sem queijo jamais. O iogurte, o requeijão e a manteiga também tiveram alta. Mas qual a explicação, já que no último ano, o litro do leite, que é a matéria-prima para todos esses produtos, teve queda de 7,9%. Um dos fatores que explica isso é, existem outros custos na cadeia da produção dos derivados até chegar ao consumidor final, que são os custos associados à comercialização. Tem transporte, tem mão de obra, tem preparação dos produtos, tem a refrigeração dos produtos. Então são custos adicionais, para além da produção, que não caíram. Segundo o economista, por não serem itens de necessidade básica, os derivados do leite acabam ajudando os comerciantes a compensarem outras perdas. Não são entendidos como produtos que todos vão comprar. Somente quem tem uma renda acima da renda essencial vai poder comprar esses produtos. Então é um tipo de produto em que a margem de lucro que o comerciante pode obter é maior. A boa notícia é que devagar os preços vão baixando, mas a dica é sempre pesquisar. Você come uma patia só, porque aí não tem problema, né? Mas você comer duas vai ficar bem pesado. Agora a gente fala da melancia, porque a oferta da fruta nas regiões produtoras está abaixo do esperado. Entre os dias 1 e 5, o preço da melancia não mudou. De acordo com colaboradores do Artifruti Cepé, a oferta da fruta em São Paulo e em Goiás ainda não está intensa o suficiente para abastecer o mercado nacional. Por si só, a falta de frutas elevaria o preço da melancia, porém a menor qualidade em ambas regiões está pressionando o preço. Esta situação proporciona um equilíbrio com poucas variações no preço. A produção em São Paulo segue impactada pelo alto volume de mosca branca e tripes. E os custos da produção tendem a aumentar com o uso de mais defensivos agrícolas. Em Uruana, Goiás, chuvas pontuais são responsáveis pela menor qualidade, além de diminuir o rendimento das lavouras. Com este cenário em vista, o preço da melancia graúda paulista fechou em R$ 1,74, alta de 1,2% frente à semana anterior. Em Uruano, o mesmo tipo de fruta finalizou em R$ 1,78 o quilo, variação negativa de 2,2% no mesmo comparativo. O indicador do boi gordo acumula queda de 10% neste ano. Com isso, os pecuaristas têm limitado o número de animais para abate. Neste ano, o indicador do boi gordo no estado de São Paulo já caiu quase 10%, o que tem levado produtores a limitarem a oferta de animais para o abate desde o final de março. Além disso, segundo pesquisadores do CPEA, as condições insatisfatórias das pastagens em muitas regiões dificultam a obtenção de animais prontos para abate só a pasto. No atacado da Grande São Paulo, o levantamento do CPEA mostra que o mercado da carne com osso segue em ritmo lento, sem exigir pressão de compra pelos frigoríficos, que continuam com escalas confortáveis. As exportações, por sua vez, depois de caírem entre fevereiro e março, voltaram a crescer em abril. Dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam que, na primeira semana do mês, foram 54 mil toneladas de carne bovina in natura escoadas pelo Brasil, o equivalente a mais de 10 mil toneladas in natura por dia. Se mantido esse ritmo, a demanda de frigoríficos pode se intensificar e trazer algum ânimo a pecuaristas, especialmente aos paulistas. O mercado de suínos também enfrenta oscilações. As exportações estão em movimento de queda e a gente conta os motivos. As exportações brasileiras de carne suína caíram fortemente em março, registrando o menor resultado, tanto em volume como em receita, desde fevereiro de 2023. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior compilados e analisados pelo CPEA, foram embarcadas 90 mil toneladas, produtos in natura e processados, queda de 6% em relação a fevereiro de 2024 e de 14% sobre março de 2023. Segundo pesquisadores do CPEA, a retração no volume exportado se deve à menor demanda de importantes parceiros do Brasil na Ásia, como China, Hong Kong e Singapura. Ainda assim, no primeiro trimestre de 2024, o total escoado somou 286 mil toneladas, 5,3% acima do embarcado nos três primeiros meses do ano passado, e um recorde para o período, considerando-se a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior, iniciada em 1997. Quanto à receita, o montante arrecadado em março deste ano, de R$ 953 milhões, ficou 6% abaixo do registrado no mês anterior e 25,9% inferior ao de março de 2023. No balanço trimestral, exportadores brasileiros receberam R$ 2,9 milhões, queda de 11,8% frente ao mesmo intervalo do ano passado. Eu, Ninho, Laninha, são fenômenos climáticos que trazem impactos para as culturas no campo. Por isso, o desenvolvimento de pesquisas é essencial para ajudar o produtor. A biotecnologia tem avançado em desenvolver soluções de alto impacto para diminuir os efeitos das mudanças climáticas no agronegócio. Para conversar com a gente, para explicar como é que isso funciona, a gente fala agora com o Rafael de Souza, que é PHD em Biologia Molecular e também Genética. Rafael, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu já começo com uma pergunta. A gente tem acompanhado os efeitos do El Ninho, agora tem a previsão do Laninha para chegar entre junho e agosto. O que esses fenômenos, ou melhor, o que a Laninha pode acarretar ainda para a agricultura e pecuária brasileira? Olá, Ingrid. Para responder a sua pergunta, esses fenômenos climáticos, como foi o caso do El Ninho e também da Laninha, eles impactam diretamente na produtividade vegetal. Então, como a gente sabe, as plantas, de uma forma geral, elas dependem da água para manter os níveis de produtividade, os produtores precisam das chuvas e de um recurso hídrico para manter essas produtividades. E esses fenômenos de falta de água, outros fenômenos climáticos, eles acabam impactando diretamente na produtividade, reduzindo a produção de grãos. A gente viu aí que realmente com os últimos fenômenos de seca, por conta do El Ninho, a Conab já registrou algumas perdas ao redor de 3% da produtividade de grãos e a gente tem a expectativa de que também com a Laninha tenham períodos de seca mais prolongados que vão impactar na produtividade. E como você comentou, o produtor, de uma forma geral, ele precisa de alternativas para conseguir lidar com esses fenômenos de seca e fenômenos climáticos extremos e sem dúvida o uso de biotecnologia é um dos recursos que tem sido cada vez mais olhados para realmente trazer uma solução para o produtor de uma forma geral para manter os níveis de produtividade mesmo em condições de seca ou esses fenômenos climáticos que tem ficado cada vez mais frequente. A gente fala de biotecnologia, mas como que ela é empregada então realmente para diminuir esses efeitos? Quando a gente fala em biotecnologia principalmente aplicada à agricultura a gente está falando basicamente de dois grandes pilares um deles que é a genética e que daí essa genética envolve a genética das plantas dos micro-organismos de uma forma geral e o manejo. No caso dessa parte de biotecnologia na genética existem tecnologias que eles se utilizam de modificar o genoma das plantas ou melhorar o genoma das plantas para tornar essas plantas mais tolerantes a esses fenômenos climáticos, ou seja, para que mesmo que tenha falta de recurso hídrico ou fenômenos de seca as plantas elas mantenham um certo nível de produtividade e quando a gente fala de manejo a gente fala de tecnologias como o uso de micro-organismos ou dos produtos biológicos que conseguem impactar diretamente também na produtividade vegetal. E sem dúvida um dos campos mais promissores que tem aparecido para resolver esse problema quando a gente fala em biotecnologia é a manipulação dos micro-organismos, é o que a gente chama de microbioma. Então as plantas de uma forma geral elas são colonizadas e todas as plantas são por milhares de micro-organismos tanto bactérias quanto fungos que vivem dentro e fora dessas plantas e esses micro-organismos eles têm a capacidade de impactar diretamente na produtividade das plantas por diversos mecanismos. Então tem micro-organismos que ajudam as plantas a captar nutrientes do meio ambiente, tem micro-organismos que protegem as plantas contra os patógenos e tem micro-organismos que aumentam a tolerância das plantas frente a condições climáticas extremas como a seca. Então a biotecnologia ela vem para ajudar a escolher quais são os melhores micro-organismos para aumentar a produtividade das plantas mesmo quando a gente já tem esses fenômenos de seca. E cada vez mais esse campo tem se avançado com um repertório de produtos e de portfólio biológicos hoje para o produtor para ajudar não só na produtividade mas também na sustentabilidade agrícola de uma forma geral. Bom, a gente está falando num laninha que pode chegar a partir de junho tem dois meses aí já dá para o produtor então fazer uso dessas tecnologias procurar meios para diminuir ou tentar absorver um pouco desse impacto do que o fenômeno climático pode causar? Sim, hoje já tem disponível para o mercado muitos produtos para o produtor principalmente no que diz respeito ao manejo, ao uso de produtos biológicos que conseguem sim aumentar a tolerância dessas plantas frente a essas condições climáticas que vão acontecendo na luna. Esses produtos eles funcionam muito como um seguro. O produtor consegue utilizar, aplicar nas plantas e na existência realmente de um fenômeno como esse, ele vai causar ou ele vai levar a uma perda menor uma perda menor do que se ele não utilizasse esse produto. Acontece, e daí é uma coisa importante até de trazer um pouco desse desenvolvimento de biotecnologia, é que uma boa parte dos produtos que estão hoje no mercado são do que a gente chama de produtos de primeira geração que vieram com a pesquisa básica do desenvolvimento desses micro-organismos que tem um efeito muito bom, que já está disponível para o produtor a gente está mirando já na segunda geração de produtos em que alguns poucos anos devem estar disponíveis para o produtor em que eles vão ter um ganho de produtividade, vão ajudar com que o produtor não perca tanto assim por conta desses efeitos climáticos como é o caso de seca. Então é importante deixar pontuado que a biotecnologia ela depende dessa pesquisa e desse desenvolvimento e cada vez mais vai ter acesso para o produtor de novas tecnologias de produto utilizando cepas microbianas novas, tecnologias com medição genômica ou até mesmo moléculas que ajudam realmente a tolerar ou aumentar a produtividade mesmo em efeitos como esse da laninha. Sem dúvida nenhuma aumentar a produtividade e fazer com que a agricultura seja sustentável, ela necessariamente passa pelo desenvolvimento de soluções biotecnológicas e algumas dessas soluções como é o caso do microbioma e do uso de produtos biológicos de uma forma geral eles têm o potencial de causar um impacto brutal na agricultura aumentando por exemplo a tolerância das plantas frente a essas mudanças climáticas e outros fenômenos que têm ficado cada vez mais frequentes e extremos. É isso Rafael, muitíssimo obrigada. A gente vai continuar acompanhando o que vai acontecer daqui para frente, monitorando o safra, enfim. A gente volta a se falar em breve. Obrigada. Muito obrigada. Ocorreu em Brasília o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do empreendedorismo rural. A ação visa fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do setor em todo o território nacional. Fortalecer as capacidades produtivas e o desenvolvimento socioeconômico. Gerar trabalho e renda aos empreendedores do meio rural além de contribuir para o crescimento da produção. Esses são os principais objetivos da Frente Parlamentar Mista lançada na Câmara dos Deputados essa semana. 212 deputados e senadores vão promover o aprimoramento da legislação e a criação de políticas públicas para o setor. Essa frente parlamentar vem, de certa forma, para contribuir no diálogo, na construção de ideias. Nós sabemos da importância que tem os grandes preços, exportador de soja, milho, carne, mas nós sabemos também a importância que tem um pequeno e médio agricultor que é o grande responsável por colocar alimento na mesa. Agora nós estamos abrindo o diálogo com a Embrapa, com o INCRA, vamos falar com os presidentes da FPA, ministro de Agricultura, Desenvolvimento Agrário. Os empreendedores do campo produzem cerca de 70% dos alimentos que estão na mesa dos brasileiros. Empregam 77% da mão de obra rural. O setor é responsável por 10,1% do PIB e é a base da economia de 90% dos municípios do país, de acordo com a CONAFER, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Aqui tratamos de um modal de desenvolvimento, não um modal de seguimento. Aqui não somos nem A nem B, aqui somos Brasil. Por isso que precisamos discutir empreendedorismo rural, porque temos tantos produtores rurais como povos de florestas precisando desse palco, dessa oportunidade para tal. Um agricultor pode ser um empregador, um indígena pode ser um viabilizador de emprego, de trabalho e de economia. O grande pode continuar inovando na sua cadeia de produção. Devemos criar um cenário, um palco, onde as pessoas possam se opor de usar a evoluir empreendendo. Nos assentamentos rurais, o empreendedorismo mostra resultados. Inserir as famílias no processo de desenvolvimento da região, a exemplo de um conjunto de famílias que hoje já se organizam em cooperativas, que se organizam em associações, que já acessam mercados com alguma dificuldade, a comissão tem um papel central, a relação do INCRA com os parlamentares para liberar entraves que possam haver na legislação para o desenvolvimento dos assentamentos é fundamental. E a inserção desses assentamentos com o conjunto das propriedades e do desenvolvimento rural do município onde eles estão inseridos. O Brasil registrou queda nas exportações de milho no primeiro trimestre. O Brasil enviou ao exterior pouco mais de 7 milhões de toneladas de milho nos três primeiros meses do ano. O número representa uma queda de 28% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. De acordo com análises do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a redução nos volumes exportados está ligada à diminuição do interesse dos produtores em negociar o cereal, que sofreu desvalorização no preço. Os principais destinos das exportações brasileiras de milho no primeiro trimestre deste ano foram a China com 1 milhão e 480 mil toneladas, o Egito com cerca de 869 mil toneladas e o Irã com cerca de 698 mil toneladas. O Mato Grosso é o maior produtor nacional de milho e desempenhou um papel importante nas exportações, embarcando mais de 60% do total enviado pelo país. O Estado exportou um total de 4 milhões e 240 mil toneladas, registrando um leve aumento de 0,83% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Ainda segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a China foi o principal destino do milho produzido em Mato Grosso, importando mais de 777 mil toneladas. A produção de abacaxi está em alta no norte fluminense. A fruta tem características únicas e, por isso, pode receber um selo de qualidade. As chuvas das últimas semanas foram boas para os produtores de abacaxi do norte do estado do Rio. A colheita da fruta nesta área está prevista para o mês de agosto e as caixas com o produto são comercializadas para várias partes do Brasil. Aqui vem vários caminhões de Curitiba, vem do Rio Grande do Sul, uma grande parte do Rio Grande do Sul e uma parte vem do mercado do Rio de Janeiro. Geralmente, esses três estados são os que mais pegam abacaxi aqui na nossa região. Para aumentar a rentabilidade, oito produtores rurais se uniram para cultivar juntos. São mais de um milhão de pés plantados e a produtividade pode alcançar 80% da área de cultivo. O grupo utiliza o sistema de rotação. Assim que termina a safra do abacaxi, os produtores começam a plantar no mesmo lugar a cana-de-açúcar. Quando acontece o plantio do abacaxi, geralmente é entre os meses de dezembro e fevereiro. Esta lavoura tem mais de um ano e vai ser uma das primeiras da colheita. Esse abacaxi nosso é conhecido como um abacaxi mais doce do que os de outros estados. Para isso, tem algum pé dessa fruta, pé de abacaxi, que já vieram de outros estados para cá em forma de experimentar. A fruta, o plantio, como que ela sobressaía com o clima. Mas o que mais se adaptou foi esse aqui e a questão do doce do abacaxi. Esse é o abacaxi mais doce que nós temos na região, tanto aqui como no Espírito Santo. Um levantamento realizado por pesquisadores da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, pode fazer com que o abacaxi receba o selo de qualidade do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A fruta cultivada em Campos, São Francisco de Tabapuana, São João da Barra e Kissamã, apresenta características únicas. Nosso abacaxi regional, Campos, São Francisco, Kissamã e São João da Barra, tem uma denominação de origem. É o abacaxi de Campos, de região, ou de São Francisco e região, que tem um sabor característico, que inclusive é muito reconhecido. Os colegas do CEAGES sempre falam, vocês têm um dos melhores abacaxis, mas vocês não reconhecem. Esse é um projeto que está sendo tocado, Ministério da Agricultura, Prefeituras, sob a coordenação da UENF. Porque ele tem características que levam a isso. Características de solo, de clima, de cultivo, do agricultor, que levam o abacaxi, que nem sempre é aquele abacaxi gigante, todo mundo pensa no abacaxi de perto de dois quilos, mas é um abacaxi que tem um sabor diferenciado a partir de uma tradição e de um cultivo. É isso que precisa ser reconhecido para ter uma denominação de origem. Esse é o abacaxi do Norte Fluminense, e não de outra região. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Norte Fluminense tem 5 mil hectares plantados, com as mais diversas culturas. A região tem mais de 2 mil produtores rurais. Nós temos hortaliças, nós temos aipim, nós temos o abacaxi, nós temos o chuvisco, tão importante, oriundo da agricultura, que é o açúcar e o ovo, tão importante para essa atividade. A cana e alguns produtos da cana começam a retomar, sabe? A apicultura, que a gente começa a retomar na produção de mel, a bovinocultura de leite, que estanca a sangria, vamos dizer assim, e retoma. O campo já produziu 200 mil litros de leite por dia, hoje produz em torno de 70, 80, mas já numa crescente. Isso é da época da cooperativa de leite. Então a gente já tem bastante produto, alguns produtos que a gente precisa aprimorar de fruticultura, né? O ginipapo, que começa a aparecer na feira, que é muito regional, né? De um doce. E doces, que é uma característica importante da nossa região, que depende da atividade agrícola. Para aumentar a produtividade de alimentos, os agricultores pedem maior atenção do poder público. O governo anterior nos fornecia as máquinas para acertar a estrada, para escoar o fruto. Hoje, com imensa chuva que tem dado, as estradas, estradas batidas, estão com muitas erosões e difícil para o abacaxi sair até de dentro da roça. Mas nós não temos uma máquina para acertar as estradas e muito menos os tratores que antes nos ajudavam. Hoje não temos mais, porque está tudo sucateado pelo atual governo. A importação de cebola continua em alta. Atualmente, os bulbos comercializados no atacado vêm da Argentina, do Chile e da Holanda. Desde o início do ano de 2024, a importação de cebola estrangeira está elevada. Segundo informações da equipe do Hortifruti CPEA, a região sul, que usualmente é responsável pelo abastecimento do país durante os primeiros meses do ano, teve uma brusca queda produtiva em decorrência dos efeitos do El Nino. Tendo esse cenário em perspectiva, os bulbos importados têm entrado em grande volume para suprir o mercado nacional, decorrente da lacuna de oferta deixada pelo sul. No primeiro trimestre, entraram no mercado brasileiro 76 mil toneladas de cebola no Brasil, representando uma alta de 352% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram importadas 17 mil toneladas da hortaliça. A Argentina tem sido o principal país a abastecer o mercado brasileiro, somando um total de 86% do total importado, seguidos pelos bulbos chilenos e holandeses, 15% e 7% respectivamente. Em detrimento da baixa oferta nacional, o preço das cebolas argentinas sintética 14 fechou entre os dias 8 e 12 de abril em R$ 128,00, a saca de 20 quilos, representando alta de 8,8% em relação ao cobrado na semana anterior. Espera-se um cenário de redução das importações, assim que outras praças nacionais, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo, começarem a ofertar e, quando o Nordeste, intensificar a sua colheita. O preço do tomate disparou nos principais atacados do Brasil. No Rio de Janeiro, a alta chega a 62%. Entre os dias 1 e 5 de abril, os valores de comercialização do tomate salada fecharam em R$ 162,00, a caixa com 20 quilos no atacado paulista. Alta de 30%. Na capital mineira, Belo Horizonte, a caixa teve uma valorização de 31%, saindo a R$ 164,00. Já no Rio de Janeiro, o preço disparou 62%, fechando em R$ 172,00. Para os pesquisadores do CPEA, a alta nos preços se dá pela redução na oferta em razão das temperaturas mais amenas dos últimos dias. A proximidade do final da safra de verão e início ainda lento da colheita de inverno, que inclusive está com problemas de produtividade e a melhor demanda de início de mês, também são outros fatores que corroboram para os maiores valores. Importante ressaltar que produtores de Itapeva, São Paulo, estão relatando problemas na qualidade dos produtos por conta do aparecimento de pragas como a mosca branca. Agora a gente vai lá para Taiwan. As altas temperaturas têm impactado negativamente à população de abelhas. Sabendo disso, um apicultor decidiu ministrar um curso em um centro urbano. Sob árvores amoreiras em uma fazenda de abelhas nos subúrbios de Taipei, Taiwan, os alunos observaram atentamente enquanto o instrutor sopra a fumaça sobre uma colmeia, explicando aos aspirantes a apicultores como manter os insetos felizes em um ambiente urbano. Seu público inclui empresários aposentados e até mesmo uma criança de seis anos. O professor, de 43 anos, que também dirige a Associação de Conservação, relata que muitos participam mais pela curiosidade. As populações de abelhas em todo o mundo enfrentam um desastre devido ao uso excessivo de pesticidas, ácaros predadores e temperaturas extremas devido às alterações climáticas. Isso também significa uma catástrofe para os seres humanos, já que três quartos das principais culturas agrícolas do mundo dependem das abelhas para atuarem como polinizadores essenciais. As flutuações de temperatura e clima em Taiwan impactaram a produção de mel nos últimos anos. De 2020 a 2021, saltou quase 60% para 13.260 toneladas, antes de cair para 9.332 toneladas no ano seguinte. Para o instrutor, a apicultura recreativa em Taiwan tem crescido continuamente na última década, com pessoas cuidando de cerca de uma dúzia até 60 caixas de colmeias em seus quintais ou jardins em telhados. Ele ainda completa dizendo que a cidade está super desenvolvida, com menos espaços verdes e biodiversidade em declínio. Para essa aposentada que fez um curso há sete anos e agora é uma ave da apicultora, dinheiro não é o mais importante. Ela começou com três caixas de colmeias para abelhas que voaram para seu jardim na cobertura e expandiu para 12. Para ela, é muito curativo ver as abelhas voando, além, claro, do simples prazer em efetuar algo benéfico para todos. A aposentada costuma colher mel três a quatro vezes por ano, partilhando os frutos do seu trabalho com familiares, amigos e vizinhos. A única lamentação ao menos para esse ano são as condições chuvosas e frias, já que elas afetam negativamente a produção. Minas Gerais alcançou 77,5% do índice de vacinação contra a brucelose em bovinos e bubalinos. Apesar do bom número, é preciso empenho para a erradicação da doença. Oswaldo Landis Tolentino é criador de gado. Ele trabalha com animais geneticamente melhorados. Manter a vacinação em dia é uma forma de assegurar aos clientes a qualidade dos bovinos. A vacinação é de suma importância para proteger o nosso rebanho de doenças que causam graves prejuízos para a nossa atividade. A brucelose pode provocar a redução da produção de leite, de carne, a diminuição da taxa de natalidade do rebanho e ainda pode ser transmitida ao ser humano. A doença não tem cura. A contaminação se dá pela ingestão de leite cru e derivados fabricados da matéria-prima de animais doentes ou no contato com o gado infectado. Febre, calafrios, dores articulares e como ela está muito relacionada com o caráter da atividade, então normalmente são pessoas que têm relação de contato direto com animais ou que têm características profissionais, então médicos veterinários, vaqueiros, vacinadores, isso é uma coisa que acaba refletindo muito porque ela é incapacitante, às vezes a pessoa começa a ter muitas dores ou ter essas questões de, normalmente as febres elas são no final do dia ou à noite, então a pessoa começa a ter dificuldade até de executar as suas próprias atividades comuns assim, de rotina. A boca e a narina são os principais meios de contaminação, a mucosa ocular e lesões de pele também são portas de entrada, a bactéria atinge principalmente o sistema reprodutivo do animal. Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, os produtores de minas são obrigados por lei a vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses a cada semestre desde 1989. A ação faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. Ele trabalha com a Brucelose causada pela Bactéria Brucela Abortus que vai ser responsável pela doença em bovinos e bubalinos porque a Brucelose em si ela é causada pela Brucela e pode afetar diferentes espécies mas o programa com o qual nós trabalhamos ele é específico para bovinos e bubalinos e no caso a Brucela Abortus ela causa uma doença que tem uma característica mais reprodutiva e principalmente em fêmeas causando o aborto no terço final da gestação. Segundo as declarações obrigatórias feitas pelos produtores ao IMA em 2023 o Estado alcançou o índice de 77,5% de fêmeas vacinadas. Apesar do número expressivo de mais de 1,9 milhão de animais vacinados o MAP exige uma cobertura vacinal de no mínimo 80% para garantir o controle da doença. Em 2022 Minas alcançou o índice de 86% de animais declarados como vacinados. A falta de imunizantes no ano passado no mercado brasileiro pode ter sido a principal responsável pela queda no percentual. E aí agora em 2023 a gente teve uma situação um pouco peculiar e excepcional que foi um desabastecimento pontual de vacina contra a brucellose o laboratório que produzia mais de 90% da vacina contra a brucellose da amostra B19 teve alguns problemas com relação à produção da vacina eles pararam de produzir a vacina então alguns principalmente alguns estados mais distantes do centro do país tiveram bastante dificuldade de adquirir vacina o próprio Ministério da Agricultura se manifestou em relação ao reconhecimento do desabastecimento e aí a gente entende que isso sim foi uma das causas que a gente pode considerar que influenciaram o índice de vacinação que infelizmente não chegou a 80% É muitas frutas estão bem mais caras mas na reportagem que você confere agora tem um jeitinho para contornar os valores Quem não gosta de ver as prateleiras do Sacolão coloridas é que no outono elas ganham cores especiais com a variedade de frutas e vegetais da época Tem esse hábito de adquirir produtos mais da época exatamente com os valores menores com menos agrotóxicos a preferência maior é por menos agrotóxicos sempre mais o natural Ao consumir os alimentos que estão em alta na estação você ganha em preço e em qualidade isso porque os custos estão mais baixos e os itens tem um sabor mais intenso e são produzidos com menos uso de agrotóxicos Entre os alimentos típicos do outono estão abacate banana maçã batata doce chuchu e repolho A preferida acho que de todo mundo também que é a banana essa época do ano também é bom tem um custo benefício o preço é bom Exatamente e também muito rica em minerais como ferro cálcio potássio que muita gente procura e no Brasil a gente tem uma variedade de tipos de banana o que facilita bastante inclusive no preço O outono é uma época que a gente tem que ficar de olho na saúde também é porque batata doce é rico em carboidratos complexos o abacate também é rico em gordura monoinsaturada que é excelente para o controle de doenças crônicas doenças cardíacas e etc então pode sim ser encontrado um contexto para a gente colocar esses alimentos sem contar que os alimentos da safra são mais fáceis de serem encontrados no sacolão A gente tem várias opções e o bom é aproveitar a época eles ficam mais baratos e eles ficam até mais doces e mais suculentos nessa época também Os preços da saca de café vem registrando valores recordes entendo porquê Na casa dos mil reais a saca desde o último dia 3 o preço do café robusta vem renovando recordes reais neste início de abril No dia 4 o indicador fechou a mil e trinta e sete reais a saca o maior valor real da série histórica do CPEA iniciada em novembro de 2001 para a variedade Segundo pesquisadores esse cenário segue atrelado sobretudo as questões globais em relação a oferta Os baixos estoques do Vietnã o clima desfavorável a produção daquele país e problemas no escoamento do grão para a Europa maior consumidor mundial em função de conflitos no Mar Vermelho tem trazido demandantes internacionais ao Brasil Vale lembrar que neste momento de entre safra os estoques da variedade estão reduzidos e agentes aguardam ansiosamente pelos cafés do ciclo 2024 2025 cuja colheita começou em parte das regiões de Rondônia No Espírito Santo os trabalhos devem iniciar entre esta e a próxima semana E tem mais informação para o cafeicultor choveu bastante no fim de março e também no comecinho de abril em algumas regiões produtoras por isso em Minas Gerais a colheita vai ser antecipada O El Ninho trouxe impactos para as regiões produtoras de café no Brasil principalmente nos últimos três meses de 2023 com temperaturas mais elevadas e chuvas irregulares no sul de Minas Gerais importante região produtora do grão as temperaturas recordes continuaram mesmo com a diminuição do El Ninho no início de 2024 Esse mês de março a gente teve uma precipitação acima da média aqui precisamente na fazenda experimental de Varginha choveu cerca de 50 milímetros acima da média da média histórica que a gente tem desde a década de 70 mas sim foram chuvas irregulares teve propriedades que registrou muito mais chuva que isso até 150 milímetros acima da média e a temperatura novamente em março ficou acima da média onde a gente vem desde outubro com essas temperaturas cerca de 1 grau a 2 graus acima da média Os desafios para o cultivo de café são contínuos e com as temperaturas mais elevadas e as chuvas irregulares o El Ninho trouxe um outro problema para as lavouras a maturação irregular dos frutos A gente vem enfrentando isso nas regiões cafieiras e isso gera algumas séries de fatores dentro da lavoura cafieira como por exemplo nós estamos vendo agora já início de abril a maturação do cafieiro ela vem bastante adiantada coisa que a gente não viu nos últimos anos muitas lavouras muitos produtores já iniciando a colheita no início de abril É claro que a chuva é muito benéfica para as lavouras os cafeicultores agradecem só que com a chuva também vem um outro problema aqui a queda dos frutos muitos cafeicultores do sul de Minas das matas de Minas já tem percebido que tem muito café no chão é um problema que eles vão ter que enfrentar agora com a chegada da colheita Olha, o cafeicultor o que ele pode fazer é tentar antecipar o quanto antes essa colheita para esse café ficar o menos tempo possível no chão a maturação ainda está irregular ele tem frutos verdes na planta embora tenha muitos frutos maduros talvez saia 50, 60% de frutos maduros mas ainda tem esses 40% de frutos verdes ele pode lançar a mão da utilização de algum maturador para acelerar em algumas lavouras para ele iniciar essa colheita para os cafeicultores mecanizados ele pode estar entrando uma ou duas vezes com a máquina de colher tentando fazer uma colheita seletiva e também talvez entrar com uma ou duas vezes com a máquina de levantar o café do chão então ele entra com a máquina de colher colhe um percentual desse café e já varre com isso ele aproveita esse café que a chuva derrubou depois novamente ele faz uma segunda colheita e uma segunda varrição é uma opção para esses cafeicultores de áreas mecanizadas ter um café de maior qualidade para o engenheiro agrônomo da Fundação Procafé outro problema que o cafeicultor pode enfrentar é a perda na qualidade da bebida primeiramente a temperatura mais alta elevou acelerou um pouco essa maturação do cafieiro a gente tem cafés bastante maduros embora tenha uma irregularidade de maturação nós tivemos algumas floradas mais atrasadas que esse café ainda está verde na planta essas últimas chuvas de março principalmente ela traz o lado positivo que é uma chuva importante de março abril porque essa chuva vai representar o bom armazenamento de água no solo uma vez que daqui a pouco a gente está entrando no período seco então é importante esse bom armazenamento de água do solo para o cafeiro enfrentar o período seco mas em contrapartida por essa maturação já está adiantada essas chuvas acima da média levou uma queda considerável de frutos de café ao chão isso pode sim prejudicar um pouco a qualidade desses cafés que caíram porque esse produtor ele vai demorar a levantar esse café que está no chão talvez daqui três daqui quatro meses até ele chegar para fazer essa varrição com isso esse café certamente vai perder um pouco da qualidade da bebida apesar dos diferentes perfis de produção nas regiões produtoras de café em Minas Gerais uma coisa é certa a colheita desta safra vai ser antecipada de maneira geral todas as regiões houve essa antecipação vai haver essa antecipação na colheita a maturação chegou mais cedo na região mais alta do sul de Minas como aqui em Varginha região um pouco mais alta demora um pouquinho mais a região da bacia de Furnas como região mais baixa um pouco mais quente já tem cafeicultores iniciando a colheita as matas de Minas a mesma situação as regiões mais baixas daquela região abaixo de 600 metros de altitude por exemplo muitos cafeicultores também já iniciaram a colheita por conta de ser um pouco mais quente e antecipa ainda mais a maturação normalmente a gente começava ali meados de maio iniciar uma colheita mecanizada esse ano aí talvez a gente deve antecipar isso uns 15 a 20 dias talvez em algum lugar até um mês antecipar essa colheita o que a gente não via em anos anteriores a gente esperava mesmo ali meados de maio tem alguns locais até início de junho para antecipar essa colheita aí a gente continua em Minas Gerais mas para falar agora da criação de peixes ornamentais essa atividade movimenta 10 milhões de reais por ano no estado a produção de peixes ornamentais está em expansão em Minas Gerais o estado é responsável por 70% da produção nacional do setor a região de Muriaé na zona da mata é a principal de Minas e engloba um conjunto de oito municípios que compõe o polo produtor desses animais com um crescimento constante do setor o Instituto Mineiro de Agropecuária viu a necessidade de instaurar uma legislação sanitária própria O IMA já vinha tendo um trabalho com os piscicultores no entanto nós verificamos a necessidade de uma produção mais estarmos mais próximos à produção nós não tínhamos nenhuma regulamentação ainda sanitária e nós estamos construindo uma legislação aplicável então nós buscamos parceria com os mais diversos órgãos com os estaduais os federais e com as entidades públicas Segundo o IMA cerca de 400 famílias vivem da produção de peixes ornamentais em Minas Gerais o que caracteriza como uma agricultura familiar o setor movimenta mais de 10 milhões de reais por ano um dos maiores atrativos para os produtores de peixes ornamentais é o baixo investimento e o alto retorno financeiro isso porque a cultura tem características bem diferentes das produções tradicionais como café ou gado de corte com mil metros quadrados já é possível ter uma produção de peixes meu pai trabalhava a dia e minha mãe bordava só que não dava dinheiro suficiente infelizmente aí pegou a Anéia nossa vizinha que começou a mexer com peixe ornamental e foi da onde surgiu esse negócio vamos tentar porque não tentar aí resolvemos investir assim de forma bem barata mesmo fizemos os poços com bambu e eu deveria ter uns 9 uns 9 para 10 anos e aí eu comecei a ajudar minha mãe e graças a Deus a primeira venda que a gente teve a gente já teve uma satisfação muito grande a minha mãe pegou o dinheiro que tinha vendido já comprou lona para fazer mais poço para investir e daí então meu pai já pegou também e já largou de trabalhar para os outros a dia e começou também e desde então foi de grão em grão foi crescendo quando eu comecei a gente começa a pesquisar a ver e a gente vê a necessidade do peixe ornamental ele não necessita de uma área tão extensa tão grande ele necessita às vezes de um pouco espaço e você consegue fazer uma produção legal então aqui eu consegui mexer aqui no terreno da minha sogra no qual ela cedeu um pedaço para me mexer para me conseguir fazer isso e se tornar minha renda principal hoje de acordo com os últimos dados de uma pesquisa do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais em 2021 a região de Muriaé produziu quase 8 milhões de exemplares de peixes ornamentais ainda segundo o estudo foram identificados 225 propriedades com cultivo de peixes ornamentais nos municípios da região conheci o peixe através de vizinha igual eu falei o Paulo Braz era uma criação grande que tinha na Fazenda Vaz que é o que iniciou trouxe para a nossa região e aí foi espalhando o vizinho começou a mexer aí a gente foi vendo e era um bom negócio e passamos também a a produzir atualmente todo o produtor de peixe ornamental deve ser registrado no IMA e seguir a legislação vigente mas que ainda não é exclusiva para o setor para isso foi feita uma comissão composta por técnicos e especialistas da área para formular uma portaria que vai regular a produção de peixes ornamentais nós estamos propondo inicialmente normas básicas e vamos aperfeiçoando a medida com que nós formos avançando com essas adequações o produtor terá um prazo para a adequação da sua produção e a gente espera a gente tem muita confiança que nós vamos conseguir trazer um ambiente mais seguro sanitariamente e outra que nós estamos distribuindo para o Brasil todo os amantes de flores conferiram uma exposição de orquídeas em Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro o evento atraiu visitantes de várias partes do país elas tem cores e formatos diferentes que encantam orquidófilos pelo mundo atualmente existem mais de 30 mil espécies de orquídeas catalogadas e outras 150 mil híbridas registradas cada um tem a sua especificidade mas todos tem características físicas anatômicas que enquadram como plantas da família orquidácea Rita veio logo no primeiro dia a dona de casa cultiva mais de 50 tipos e vai levar mais alguns para o seu orquidário particular eu amo orquídeas amo plantas eu acho que planta ela te traz uma paz ela te traz um conforto interior para a gente poder viver esse mundo louco que está aí e o evento é organizado pela associação orquidófila de campos que existe há quase 20 anos os membros se reúnem mensalmente para trocar experiências e desde 2019 estão organizando a exposição nós promovemos essa exposição justamente para expandir o conhecimento da orquidofilia aqui na região nós temos vários orquidófilos aqui e a nossa associação se reúne todas as quarta-feiras segunda quarta-feira do mês aqui na UENF por isso essa exposição está acontecendo aqui que a UENF é a nossa segunda casa são muitas as curiosidades sobre as orquídeas e você sabia que a baunilha vem de uma espécie? é verdade é esta aí a vanila a baunilha é um dos melhores aromas do mundo e é extraído de uma orquídea que vai bem na nossa região nesta parte da exposição estão as orquídeas premiadas de colecionadores que são cultivadas em várias partes do Brasil cada categoria apresenta uma particularidade mas existem aquelas que são consideradas raras é o caso desta orquídea a espécie geralmente tem as flores avermelhadas alaranjadas mas esta é considerada uma planta áurea são plantas raras que não estão à venda e que seus colecionadores eles têm muito muito apego a elas devido a suas características e toda a questão de cultivo também que uma planta dessa por exemplo para chegar num porte desse são anos e anos de cultivo e muita dedicação quem gosta de orquídeas usa uma espécie de substrato fundamental para o desenvolvimento da planta que é cuidar com amor é conversar com ela é saber achar que ah que não está bom então eu vou te colocar aqui aí você vai cultivando até ver onde ela se sente melhor essa edição do agro record news fica por aqui obrigada pela sua audiência a gente se vê no próximo programa até lá agro record news oferecimento consórcio agrobradesco maquinário em até 100 vezes a gente se vê no próximo programa